A Red Bull precisa dar um jeito de segurar Liam Lawson na Fórmula 1 em 2024. É sobre isso que eu vim falar no GPL 10 de hoje. Bom dia, boa tarde ou boa noite, amigos e amigas que acompanham o canal do Grande Prêmio. Meu nome é João Pedro Nascimento, tô aqui mais uma quinta-feira pra falar com vocês sobre a Fórmula 1 e dessa vez sobre Liam Lawson, o mais novo novato da categoria, tem apenas aí 3 corridas disputadas, mas já vem dando o que falar, já vem conseguindo resultados pela AlphaTauri que o Nick DeVry, por exemplo, não conseguiu em 10 etapas deste ano. Mas antes de falar sobre o piloto da AlphaTauri, eu vou convidar vocês pra curtirem o nosso conteúdo, ativar as notificações do nosso canal, tem muito conteúdo bacana sobre todas as categorias de automobilismo, Indy, MotoGP, Fórmula 1, Fórmula E, pra você curtir aqui no nosso canal. E é claro, deixar aquele comentário dizendo o que você achou do nosso conteúdo. E o que você acha de Liam Lawson na Fórmula 1? De acordo com o portal alemão Automotor Undisport, a AlphaTauri já planeja pro GP do Japão anunciar a renovação com o Yuki Tsunoda pra 2024. Ao lado do Tsunoda, no outro carro da equipe, a intenção da AlphaTauri é ter novamente Daniel Ricciardo assim que ele se recuperar aí da lesão na mão sofrida lá nos treinos livres do GP dos Países Baixos. Justamente essa lesão que fez com que o australiano fosse retirado da Fórmula 1 pra, é claro, cuidar de sua mão e o Liam Lawson convocado pra substituí-lo a partir do GP da Holanda. A questão é que de lá pra cá o Lawson vem tendo bons desempenhos, uma melhora gradativa a cada fim de semana. Foi 13º na primeira corrida, 11º na segunda e agora no GP de Singapura. Se tornou o piloto de número 350 a somar um ponto na Fórmula 1. somou 2, inclusive, com o 9º lugar no GP de Singapura. Então é um piloto que vem chamando a atenção. A gente lembra aqui que o próprio Nick DeVry foi contratado pela AlphaTauri pro início do ano. Nick DeVry, inclusive, campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, foi contratado pela AlphaTauri e só durou 10 corridas. Não conseguiu pontuar uma vez sequer. A AlphaTauri chegou ao GP de Singapura com 3 pontos conquistados em todo o campeonato. Em uma corrida, o Lawson conseguiu somar mais 2. Então é, sem dúvidas, pelo menos nos últimos anos de Fórmula 1, é um dos novatos que chega fazendo mais barulho na categoria, chamando mais atenção e, sim, puxando os holofotes para si. A gente tem aí o exemplo do Oscar Piastro, que faz um excelente primeiro ano de Fórmula 1. Em determinados momentos, em muitos momentos, não parece nem que o Piastro é um novato que está em seu primeiro ano na categoria, mas o Lawson também chegou esse ano. É claro que a gente também tem alguns exemplos do contrário, né? Tem exemplos de pilotos que não conseguiram chegar, causando uma boa impressão no grid. O próprio Tsunoda, em seu primeiro ano, teve muitos problemas. O Guan Yu-Jo, na sua primeira temporada, muitíssimos problemas. Mick Schumacher, a mesma coisa. Então o Lawson, pelo menos nessas três primeiras corridas, vem demonstrando uma maturidade, uma regularidade, diferente desses outros pilotos. Lembrando que em Singapura, ele tirou até mesmo o Mark Verstappen do Q2, ainda que pese o péssimo desempenho da Red Bull em Marina Bay. Então, além de ter o pior carro do grid no momento, que é o carro da AlphaTauri, o Lawson, ainda tem conseguido extrair alguma coisa desse conjunto, o que certamente não tem sido fácil. E as últimas experiências da AlphaTauri mostram isso, né? Com o próprio De Vries, com o Tsunoda, que sofreu muito em 2003, teve muitos azares. Inclusive, após a pausa das férias de verão, não conseguiu pontuar uma vez sequer, nem largou, inclusive, no GP da Itália. Então, é um carro com muitos problemas, é uma equipe bastante deficiente. E ainda assim, o Lawson tem conseguido se destacar, tem conseguido puxar resultados relevantes. No entanto, a gente sabe como funciona a Fórmula 1, a gente sabe que obter resultados e mostrar bom nível não te garante no grid para o ano que vem. E esse é exatamente o caso do Lawson nesse momento, já que mesmo com o desempenho forte nessas três corridas, não parece que tem sido suficiente para que a AlphaTauri pense no piloto como titular no ano que vem. Afinal de contas, o Daniel Ricciardo é tratado como favorito. Mas, não só por uma questão de justiça, mas também por uma questão de pensamento no futuro, de revelar um futuro, talvez um futuro grande piloto, Leon Olson precisa estar no grid da Fórmula 1 2024. E essa responsabilidade é da Red Bull, que precisa sim encontrar uma vaga para o seu piloto entre os assentos do ano que vem. A gente sabe que essas vagas são absurdamente concorridas, a própria Red Bull não tem vaga para 2024. O Max Verstappen é o dono da equipe, atual bicampeão mundial, prestes a conquistar o tri e é intocável. Sérgio Pérez também tem contrato. Resta saber como vai ser a definição na AlphaTauri e resta saber como vai ser a definição também na Williams, que até agora não anunciou qual será o futuro de Logan Sartre. O fato é, pelo desempenho e pelo que vem mostrando nessas três primeiras corridas, principalmente em questão de crescimento e de regularidade, a gente não pode esquecer que esse nono lugar do Olson foi conquistado no GP de Singapura, uma pista conhecida por ser apertada, difícil, extremamente exigente, não só em termos de pilotagem, como em questões também físicas, que costuma deixar os pilotos completamente exaustos depois das corridas. Então, é um piloto a se observar, é um piloto que tem demonstrado muito nível sim na Fórmula 1 2023 e, na minha visão, merece estar no grid para o ano que vem. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre essas três corridas do Olson, sobre o que deveria acontecer com o piloto para o ano que vem e, principalmente, o que você acha que vai acontecer. E aí, a AlphaTauri mantém a Olson para 2024 ou vai fechar mesmo com Yuki Tsunoda e Daniel Ricciardo? Deixe aqui nos comentários. Semana que vem eu estou de volta. Valeu! E aí, a AlphaTauri mantém a Olson para 2024